O seguinte, né? Bom, trocou a presidente da Caixa Econômica Federal, agora vai dar tudo certo, fica tudo ok, o Centrão foi pago. Não. Vamos aqui com o André Anelli que vai explicar por que, porque o Centrão sempre quer mais. A vontade é sempre por mais. André Anelli, conta pra gente o que mais quer o Centrão, por favor, bem-vindo. Obrigado, Evandro. Muito boa tarde pra você, boa tarde a todos ligados aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. Olha, o Centrão ainda quer a Caixa Econômica Federal, que na verdade já demitiu ontem, então, Maria Rita Serrano da presidência. Colocou no lugar um indicado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que é justamente, então, Carlos Antônio Vieira Fernandes. Ele que é um servidor de carreira da Caixa Econômica Federal, mas mesmo assim foi indicado pelo Arthur Lira, tem ligação com o Partido Progressistas. E aí, o que especificamente o grupo de Arthur Lira quer, nesse momento, são as vice-presidências do Banco Público. Isso porque, nesse momento, então, o Centrão tem apenas a presidência. Seria uma espécie de porteira fechada do Banco Público para o Centrão. Não apenas para os progressistas, mas as presidências seriam distribuídas para os demais partidos desse espectro político. Além da Caixa Econômica Federal, o Centrão quer também a direção da FUNASA, a Fundação Nacional de Saúde, que, nesse momento, inclusive, é disputada também pelo Republicanos e, ainda, pelo PSD. Ou seja, é uma vontade ainda maior do Centrão de aumentar a participação no governo federal, não apenas com os ministérios que já foram distribuídos, com a presidência da Caixa Econômica Federal, mas também com a porteira fechada da Caixa e também com a direção da FUNASA. A gente relembra aqui que o embarque do Centrão ocorreu de forma oficial no governo federal, então, quando o presidente Lula acabou entregando o Ministério do Esporte para o André Fufuca, do Partido Progressistas e o Ministério de Portos e Aeroportos, também para o Centrão, mas, dessa vez, para o Republicanos, na pessoa do deputado federal Silvio Costa Filho. Além da distribuição de cargos, o Centrão também vê uma possibilidade de diminuir a influência do presidente Lula em relação à liberação de emendas. O que os deputados querem, principalmente os deputados, mas também o senador, o Congresso, de forma geral, é ter o maior controle das emendas que vão ser distribuídas para o Legislativo, de forma que elas não sejam contingenciadas, como acontecem em alguns anos, principalmente quando o governo tem ali uma arrecadação menor, então, ao longo do ano. O que os membros do Centrão, nesse momento, querem é justamente um controle maior das emendas, além de mais cargos. Conversei agora há pouco, Evandro, antes de devolver para você, com o deputado federal do Partido Progressistas, que ele disse que é exatamente isso. O governo federal precisa reconhecer, então, a importância dos partidos de centro, desse espectro político, que são aqueles responsáveis por prestar apoio e aprovar pautas importantes no Congresso Nacional, principalmente aquelas ligadas à área econômica, e que podem garantir ao governo a meta, então, atingir a meta de zerar o déficit fiscal, conforme prevê o arcabouço já aprovado. Evandro. Muito obrigado pelas informações, André Anelli.